Música Na noite da última sexta-feira, um espetáculo musical reuniu mais de 140 músicos no palco do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. Um sucesso de público para comemorar os 200 anos de independência do Brasil. Mais de 1.200 pessoas prestigiaram as bandas da 3ª Divisão de Exército, da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, da Base Aérea de Santa Maria, da Brigada Militar, do Colégio Militar de Santa Maria e a Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Junto aos sons dos instrumentos musicais, as vozes do coral e do coro de câmara da UFSM e do coral do Colégio Militar de Santa Maria, além de cantores convidados. A diversidade cultural do nosso país foi contemplada no repertório. Como, por exemplo, músicas que retratam a região Nordeste, a região Sudeste, as nossas culturas e os nossos valores. E também com temas de filmes conhecidos, filmes de sucesso, que também vai contemplar várias gerações. Um concerto com um nobre propósito. A palavra que faz mais jus a esse momento é a integração. Integração entre as forças de segurança, integração entre a comunidade, entre a Universidade de Santa Maria, os seus alunos, os seus professores e toda essa família enorme que se chama Família Santamariante. A emoção contagiante. Maravilhoso. Maravilhoso. E ele incluiu o Músicas Gaúchas, o nosso Hino de Santa Maria e mais o do nacional, do país, da pátria que a gente ama. E a valorização do acesso à cultura. Eu acho que isso faz muita falta. Que as crianças precisam, desde cedo, reconhecer que precisamos amar o nosso país. E como é que a gente vai conseguir isso? Mostrando essas coisas lindas, que eles não têm acesso. Uma noite memorável que merece o aplauso de todos.